Música 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 Não tem muito bonito e não tem mais seguro. Não tem muito bonito. Eu te amo. Obrigado, cara. Seppei! Ok! Ok! Você está aqui? Nóng D'áv... Nóng D'áv... Nóng D'áv... Nóng D'áv... Você está aqui para fazer isso? Porém? Você está aqui? Nóng D'áv... Nóng D'áv... Nossa, você está ematique aqui enquantoNeo realmente. Eu não posso ver... Para você ficar uma coisa quanto pense! Olha aí! Então, irpaká você tiver uma coisa! Foiide isso, ris vec洞. Ale. É, Connor? Ele畫 ou despżyć. Não sei! Ih, tudo pegou a mão? Você está aqui? Sim! Uau... Você não sabe, mas não se sentiu. Uau... Porque você não sabe, mas não se sentiu. Oh, não sabe. Meus, obrigada. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Obrigada. Oh, não é? Bah! 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 Ah! 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 Mere! Hã? Não vem se me encerse. Eu estou com o cuidado, ele está. Sim, sim. É algo? O que é? Hoje eu vou ir para mãe. Mas a mãe é a boa mãe. A mãe quer saber se ele não quer que eu venha. Não quer que eu venha. Então, você vai fazer uma vez? Não. Vai, vai, vai... Mas mãe não quer que tenha sido tão saudável. Apenas com a mãe está feliz. Mas mãe está feliz. Conviem, você tem uma palha de relaxamento. Se você gostar ou não, Se gostar ou não, se gostar ou não. Não é só que você gostar. Olhe, não. Ai, pai... Ai, pai... Eu gostaria, mas gostaria. Eu gostaria... Eu acho que você gostou. E eu gostou. Eu gostou, porque nós ainda mais verdes. É isso é meu exemplo. Sim. Isso é um momento para o que você faz agora. Ah, meu pai que você fazia o que você faz. Para quem não conhecia. vai para pegar uma pua por fora dica rona... Ok, sempre eu vou comprar. Você está? Qui você compra isso aqui, pra lá Tôn más na Tôn más Tôn más Tôn más Vai! Agora você compra Nottão Dau para onde? Então, você compra Nottão Dau para onde? Olá! Você compra Nottão Dau para onde? Você quer que você pudesse fazer Nottão Dau Tem uma obra feito com o Khaão? Quem pode ver que você could eat? Você pode comer em casa e mãe quer ter que venha para ser uma första do seu dia Mas eu já me chamava de mim. Eu já me chamava de mim. Isso aqui. Mas isso é de mim. Mas isso é de mim que ele me chamava de mim. Mas hoje é dia, mas por quê, o pai não me chamava de mim? Mas você já me chamava de mim. Hoje eu vou chamar de mim para mim. Isso é um para o pai. Mas eu não queria ir. Mas eu queria que ele foi. Mas eu queria que ele foi. Eu ganhou. Então eu agora. Vou ficar bem-pente, ok. Nós isso saibamos. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos com um minuto. E aí O que é que é isso? Deixe-me ver com o próprio. É o mesmo? Então você vai fazer o próprio. Você vai fazer o próprio. É. O que é isso? É. 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 Por que? Eu não quero saber mais dessa maneira. Eu não quero mais ou mais, separately. Como sendo bir counterparts? É. Oliver. Boa, já é? Olha só. Isso é antes mesmo. Com certezaIN was a padre es PREO. Porque ela ap,. Ela ap andWork não seria bean responsável exatamente ici? Ah. É primeira coisa que pêseco é mais limites o né só cinco minutos E aí e aí Que você fica aqui no seu tamanho. Nicaria sem o que está na casa. Você ajuda a aplacar de Ralph. Para que você não tem a gastar para comprar. A aplacar? pera! Pera? Então vamos hisse 같아요. Hey! T structuram! Não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Vira aqui. Para cá. Espera cá. Não só a secretary de nenhum. D нет Vou tomar esse solito Amendo Voamos a!!!! Amanhã Eu vou ter oito Vou colocar esse solito Primaver distributed Então eu vou acreditar em casa Better ter! Estou completamente Você jogou nessa Meta oi oui tua vida é um Rhode oi oi não sei não sei mas Seven você morri para onde teve uma na quando eu estava havendo se é hey Mãe! 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 Pô! Con! Não vai embora! Mãe, você está fazendo uma espécie de ron-rón. Por que você não vai para casa? Não é assim, mas não vai para casa. Ah, é assim mesmo e aí. Powaça, você fez uma nova cidade? Eu não queria ter um antes de ter que sair para aonde화�érie por ela. Olha, minha irmã está, você já está em ter que sair para aonde passar para aonde passaram? Você já tinha que sair para aonde? Você tem que sair para aonde? Você está usando um bônus. Ocupado, se porque você não tem um bônus para aonde usar, não tem. Você gostou, mãe. Você gostou de falar sobre isso. Você gostou de falar sobre isso. Você gostou de falar sobre isso. Vamos lá. Mãe. Você tem uma casa grande. Você gostou de falar sobre isso. Não tem uma casa grande. Minha. 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 Não precisa ter um pouco. Mas quando o solangem, não se acessem para o dia, mas não precisa ter um pouco, não precisa ter um ou mais. E a gente não precisa ter um pouco. A luz não precisa ter um pouco. Sim. No momento, quando o solangem de novo, não tem uma luz que vem, não precisa ter um pouco, não precisa ter ficado e pedaço. Se não, o senhor está superando. E o senhor é quem? Ah, o senhor é que você está falando. Antes de criar um banco, o senhor tem como fazer. Sim Você escolheu um barriga para usar o barriga para o barriga. Você não gosta de ver com o barriga? Não gosta de ver. Olha, você fala de verdade. Para você não ver, você não consegue ver. Mas se você quiser comprar um barriga para o barriga para o barriga, isso é ok. Então, você vai comprar um barriga para o barriga. Mas... Não precisa, mas não precisa. Quem não vai, você vai. Vai! Vai! Ah, vamos lá! Pô! Pô! É isso aí, mãe! Nós já estamos comendo mais aqui. Oho, vai ser um dia. Vai ser um dia que não precisa de um dia. Vai ser um dia mais rápido. Mas mãe ainda não está chegando. Obrigada. Então, se pronto, vamos com a chame, vamos! E agora, eu estou com os professores que eu estou falando sobre o momento. Chame Ganyutin Kruha. Oi, senhor. Oi, senhor. Eu gostaria de perguntar o que a chameira e o que é o que é o que é o que é o que é? какие passaram para ir, como é? O programa é um programa, o programa que traz catching para a gente, a gente que aprende a entender o rejuvenção para o publicar. E esse programa, a gente pra dar uma instituição de que o rejuvenção é um programa para a vida do quebirdam a vida para fazer o rejuvenção para o rejuvenção para alucinar para melhorar. Exitio sobre o serviço a serviço entre as serviços de serviço como que está disponível. Não há mais um caso, de um pouco mais concluído. O uso de 80% do que no 좋을á com ação de 30 mil. Mas ajuda a ser um custo de ter reúso a reúno de um acadêmico para exigir nossa vida. Trabalho de um ano de uma cidade. Segunda pergunta, que falaremos sobre o custo de reúno de uma empresa. Uma das responsabilidade que poderia ter estado a reúno de uma cidade para exigir nossa vida e ser uma área. e também é o que nos dá uma forma de fazer o nosso país para fazer o nosso país e o que nos dá um povo para a terra o terceiro é o que nos dá um povo que tem incertado porque eu acho que eu acho que você trabalha com o приготовimento de uma empresa, e eu vou falar com você para ir a cidade de B聽 meu thavit, se montar o nome n壁 da Ludend, com a cidade da cidade Oh... Ok, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E aí 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 E aí